e fala galera do canal cacau só clonando tô gravando aqui esse vídeo rapidez aqui só para falar para vocês aqui da terceira etapa aí dos clones aí 51 e 319 é hoje foi hoje eu fiz lá na rosa é a retirada das saquinhas tá vendo tá bem um pouquinho mais tá bem pequenininho aí mas eu tô tirando mesmo assim porque eu não tenho tempo como foi você trabalho mercado mas eu tô tirando alguns é aí eu fui hoje foi etapa de tá tirando as saquinhas e ao mesmo tempo te é cortando os brotos do cacau que tá ao redor do pé dando a limpada mesmo mesma etapa que eu tô fazendo você percebe que do lado de muitos aí tem alguns brotos alguma coisa assim tipo que dá dá fica dando sombra no clone geralmente quando ele não precisa ele precisa de um pouco de sol e um pouco de sombra né aí eu fui cortando dando claridade para esses clones para tá criando vida em seguida aí eu vou ter que dar uma uma mão de um um cacau calcal ao redor dele aí só para fortalecer para depois um tempo vim um adubo aí você vou ver esse daí ó bem lindo tá vendo como tá é um cacau um cone os cones as artes vieram todas boas e vai vir logo na frente um bem bonito que a gente vai mostrar a vocês no vídeo aí é esse daí esse daí esse foi da primeira etapa do do cone tá bem vivo a bem bonito o clãzinho eu fiz até um pouco alto porque eu não tenho muito treino acabei fazendo um pouco alto e é isso aí galera Deus abençoe a vida de vocês e vai curtindo o vídeo se inscrevendo no canal para que mais vídeo venha vim tá bom mesmo assim eu tô não tô nem monetizando o canal só postando os vídeos por que eu gosto mesmo dessa área do cacau do cultivo tô ingressando aí então a gente tá seguindo essa essa cultura aí tradicional valeu galera boa noite tchau 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 tchau